No próximo sábado acontecerá o Arraiá do CER, ali no Espaço Alternativo, aqui na cidade de Rolim de Moura. Um Arraiá que já virou tradição no nosso município. E eu vou falar com o professor Nelson sobre o Arraiá. É uma das maiores festas que a nossa cidade pode contemplar e com diferencial, né? Essa festa, ela tem tudo de bom. Por quê? Primeiramente que você vai participar de uma grande e excelente festa. E a outra parte essencial, maravilhosa da festa, é que você vai estar contribuindo com quem realmente precisa. Que são os mais de 267 alunos do Centro Educacional de Rolim de Moura. Essas crianças, ela depende desse dinheiro, dessa festa. Com a arrecadação dessa festa que nós pagamos os profissionais da fisioterapia, né? Diversos outros profissionais. Então a gente utiliza desse dinheiro para estar pagando e fazendo parte da manutenção da instituição com esse dinheiro. E eu quero, de antemão, Cleito, convidar toda a nossa nobre e amiga, parceira e colaboração da nossa população. Nossa nobre e amiga, parceira e população. Porque graças a essa população maravilhosa é que a gente consegue realizar esse evento. Então, sábado, dia 6, no Espaço Alternativo, a partir das 18 horas, quero ver todo mundo lá. E aquilo que a gente diz, né, Cleito? Vá tapar, quentão, doces em gerais, pescaria, pula-pula para criançada. Então é a festa mais diversificada que nós temos, né? Tem a barraca dos bolos, dos doces, vai ser muito come e bebe, bebidas em geral. Então você não pode faltar. Você quer contemplar uma das maiores festas regionais, cultural e a tradição de Rorim de Moura? Ótimo! Sábado, dia 6, no Espaço Alternativo. E sem contar, Cleito, a apresentação da quadrilha dos alunos com deficiência do Centro Educacional, né? Que eu acho que é um dos maiores momentos esperados por todos dessa festa. A população que queira ajudar também, auxiliar vocês nas barracas, ainda está tendo vaga ou não? Como é que está o trabalho? Não, ainda está tendo. Você é um voluntário, né? Você tem força física, você tem toda a condição e quiser nos auxiliar, já pode vir para cá a partir da manhã, a partir de sábado, sábado durante o dia. A gente precisa de várias pessoas como voluntário para estar auxiliando na cozinha, para estar prestando serviços diversos, né? Auxiliando na montagem das barracas lá no Espaço Alternativo. Então, se você quiser ser voluntário por um dia, por favor, nos procure também. Isso é muito importante. Professor, também vamos falar sobre o grande sorteio. Esse ano, sobre as vendas da carteira, parece que tem premiação em dinheiro, esse ano diferenciado? Exatamente, Cleito. Todos os anos a gente faz com veículos, né? A moto. E esse ano, não. Esse ano serão 10 mil reais a premiação. Então, é muita grana. Você ganhar, você vai levar essa grana para a sua casa. São três prêmios, um de 5 mil, um de 3 mil e um de 2 mil reais. A cartela, apenas 10 reais. Além de você concorrer aos prêmios, você ainda vai estar contribuindo. Ah, Cleito. E ainda esse ano, nós temos máquina de cartão de crédito. Então, você, se porventura, não levar dinheiro para a festa ou para comprar a sua cartela, fica tranquilo. O Centro Educacional, agora, conta também com a máquina de cartão de crédito, seja no débito ou no crédito. Tudo isso para facilitar. É importante sobre dinheiro, professor, falar que muitas vezes a pessoa ganha a moto, ele não quer, tem que vender a moto. Então, essa é a parte. O dinheiro, ele faz o que quiser. Se o meu filho, ele bota no bolso e só alegria. Se não quiser, eu estou disposto para receber também ele de presente, tá? Com certeza, eu também. Obrigado, professor. Obrigado, Cleito.